Eu recebo aqui nos estúdios, é do Cidade Alerta, o comandante do 1º Batalhão para falar sobre a ação social. Hoje não é ação policial, por favor, Coronel Hilário, hoje é ação social. Diga para as crianças, conta para a gente o que é que vocês vão fazer para as crianças daquela região, uma região muito pobre, Santa Maria, 17 de março, em resumo, toda aquela região. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a toda aquela comunidade, todas as comunidades, bairros da área do 1º Batalhão, todo Aracaju e todos aqueles que quiserem colaborar com a ação solidária, que partiu não só por parte desse comandante, mas toda a PMSE e de todos os policiais militares do 1º Batalhão, para que a gente possa dar um apoio e ser solidário com aquelas crianças ali dos bairros carentes ali da área do Santa Maria. Os pontos de apoio. Então, como é que vai funcionar? É o seguinte, porque sexta-feira é o dia das crianças. Muitas crianças, principalmente desses bairros pobres, né, desses bolsões de pobreza, eles nem sabem o que é o dia da criança. E então, o pessoal do 1º Batalhão, capitaneado pelo Coronel Hilário, resolveu fazer uma campanha para a doação de roupas e presentes. Como é que eu posso fazer essa doação, Coronel? Então, os pontos de apoio no 1º Batalhão, pode ser no Quartel do Comando do QCG da rua Itabaiana, pode também ser ali no CIOSP, nos pontos de atendimento ao cidadão, os parques da área do 1º Batalhão. E fica mais próximo para aqueles que estiverem ali, que quiserem participar, ser solidário também nesse dia, com amor para aquelas crianças ali daquela área. Então, você tem uma roupinha em casa, que não dá mais no seu filho, está em fase de crescimento, esta roupa pode servir para um garoto lá do Santa Maria, do 17 de março. Você pode deixar, por exemplo, se você mora no Augusto Franco, você pode deixar, que lá tem um posto da polícia. No Orlando Dantas, a mesma coisa. Você pode levar também no Santa Maria, é isso? Isso, Santa Tereza tem um posto de atendimento ali, que é o da Força Tática. Tem ali, quem passa na rua Itabaiana, tem o nosso QCG, o Quartal do Comando Geral. E, como a vossa senhoria falou aqui anteriormente, a polícia, muitos veem a polícia militar só com a parte repressiva, mas não, nós temos o nosso lado solidário. Cada polícia militar que está dentro de um uniforme é um ser humano de coração. E, nesse momento, nós estamos sendo solidários com essas crianças a todo momento. Pois é, você aí, que o seu guri que ganhou aquele brinquedo ano passado, ele nem liga mais, está lá. Aquela roupinha que tem fase de crescimento, mas essa roupa e aquele brinquedo vai servir para essas crianças lá daquela região, que é uma região muito pobre. Vamos fazer essas crianças sorrirem. Ah, o senhor vai fazer a entrega no domingo, não é isso? Não, nós iremos fazer a entrega desse material no dia mesmo, que vai ser no dia das crianças. no dia 12, na parte, todo domingo, no caso, vai ser no domingo. Então, seria viável que até o sábado, por volta da parte da tarde, fizesse essa entrega, porque no dia da entrega desse material, para não ficar assim muito em cima também. Então, ficaria viável que fosse realmente no dia me entregue essas lembranças, esses brinquedos, fossem entregues a essas crianças no dia mesmo, no dia das crianças. Nós contamos com você. Coronel, muito obrigado, uma boa noite. Contamos com o telespectador em colaborar com esta promoção de vocês, tá bom? Um abraço, uma boa noite.